Agora eu vou mostrar aqui para vocês essa miniatura de jacaré americano, ou aligator americano, que foi lançada pela empresa Shilike em 2015. Aqui, ela tem a boca articulada. Aqui é o detalhe dos dentes. O nome científico do jacaré americano é aligator mississipiensis. Essa miniatura é muito bem texturizada, é muito bem detalhada. Aqui é o detalhe das patas.